Senhor Presidente, deputados presentes, deputadas, eu quero aqui, nesse momento, fazer uma breve reflexão sobre essa profunda crise que estamos a passar na política nacional. Eu quero lembrar, primeiro, que ontem, em meio às fotografias, imagens, o dinheiro achado no apartamento supostamente utilizado pelo ex-ministro Geddel, ex-deputado do PMDB, ligado ao DEM e aliado, aqui há alguns anos, do prefeito de Salvador, a notícia que mais nós ouvimos foi de que havia mais uma denúncia contra o presidente Lula e contra a presidenta Dilma. Nenhum dos dois, até agora nenhum dos dois, teve nenhuma prova material, nenhuma filmagem, nenhuma gravação e nenhum patrimônio escrito no nome deles, de forma ilegal. Ah, é porque, no passado, o presidente Lula, a presidenta Dilma fez aliança com o PMDB, fez aliança com o PMDB e fez uma aliança programática com o PMDB, que, aliás, diga-se de passagem, traiu o povo brasileiro, traiu a presidenta Dilma, ajudou a dar o golpe que hoje está em vigor neste país e está executando um projeto que nunca foi defendido nem pelo PMDB, nem pelo PSDB, nem pelo DEM, que eu não vi nenhum desses defender em campanha política que ia fazer reforma da Previdência, que ia fazer reforma trabalhista como foi feita, não vi nenhum desses. E o noticiário da grande mídia nacional, como nós vimos no Globo, como vimos no Estadão, a evidência não era os 51 milhões encontrados no apartamento do senhor Geddel, do PMDB, alirado do DEM, do time que ajudou o golpe, que faz parte do golpe que hoje vigora no país e que está a entregar a Petrobras, a indústria naval, porque, às vezes, as pessoas perdem de vista o que é que nós estamos perdendo. Alguns se perdem. A indústria naval brasileira, que não existia, passou a ser uma das mais importantes do mundo, foi entregue aos interesses do grande capital internacional. Eu não quero aqui dizer que não se investigue, que se faça investigação, que se faça tudo. Aliás, foi o presidente Lula que fortaleceu a Polícia Federal, que fortaleceu a Procuradoria, que fortaleceu os mecanismos de controle, que fortaleceu a CGU, que fortaleceu a transparência e deu autonomia aos Procuradores-Gerais da República, principalmente ao Procurador-Geral da União, para que tivesse independência. Agora, nesse momento de crise que nós vivemos, é preciso que tenhamos capacidade de refletir. Porque ontem, mais uma denúncia, e eu pergunto, ah, o crime do presidente Lula foi ter feito alianças com alguns partidos que traíram a presidenta Dilma, que foram para um processo de instalação à mercê do voto. À mercê não tem voto, tem ação institucional, infelizmente, que gerou um impeachment de uma presidenta que foi posta para fora do poder num golpe porque cometeu pedaladas fiscais, que 15 dias depois deixaram de ser irregularidade, inclusive por uma lei aprovada pelo próprio Congresso, que tinha tirado há 15 dias atrás a própria presidente. Então, gente, é preciso que nós tenhamos capacidade de refletir, nesse momento. Eu não acho que seja o fim. Eu acho que seja o começo de um processo que mesmo, mesmo às avessas, vai nos dar, senhor presidente, capacidade de refletir. A nós do PT não tem dúvida. Nós sabemos que temos erros porque somos um aglomerado de humanos sujeito a erros. Mas sabemos que temos muito mais acertos. E a certeza de que a perseguição política e a perseguição de alguns ao presidente Lula não é pelo mal que o presidente Lula fez no país, mas é, assim, pelo bem, pela inclusão e pela mudança de paradigma que começou com ele, que agora está sofrendo algum revés. Mas, certamente, o ano que vem nós vamos ter que aprender com todas essas dificuldades e, com certeza, o povo brasileiro haverá, senhor presidente, só tolerância para terminar a minha fala, haverá de, com consciência, saber em quem votar, saber escolher e, fundamentalmente, acompanhar os mandatos. E eu finalizo dizendo, senhor presidente, na política estão, graças à democracia, os que a sociedade escolheu para representá-la. E não venham me dizer que só está ruim na política, está ruim na conjuntura estrutural desse país que precisa ser repensada. E que a democracia nos salve, e que Deus nos proteja, e que tenhamos capacidade de enfrentar todas essas turbulências. Amém. E dessas turbulências, turbulências, saímos mais fortes e mais sapientes de qual será o novo caminho.